Ela me conhece desde menos ao E eu gosto dela, amo o pato e bando E tá ligado, não é o esquema do foco E vários pg do que não dá E tá ligado, não como falar Mas ela cresceu e somente mudou É pra curtir, é pra dançar E pra dançar, é pra dançar Pesce, 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 pesce Ela me conhece desde menos ao E eu gosto dela, amo o pato e bando E tá ligado, não é o esquema do foco E vários pg do que não dá E tá ligado, não como falar Mas ela cresceu e somente mudou Só que essa merda, não é o esquema do foco E vários pg do que não dá Ela quer se andar, quer se andar, quer se andar Ela quer se andar, quer se andar, quer se andar Ela quer se andar, quer se andar, quer se andar, quer se andar Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Uma vez, fica de novo uma vez Ela me conhece desde menos ao E eu gosto dela, amo o pato e bando E tá ligado, não é o esquema do foco E vários pg do que não dá E tá ligado, não como falar Mas ela cresceu e somente mudou Só que essa merda, não é o esquema do foco E vários pg do que não dá E eu jogo a bola, pode começar Ela quer se andar, quer se andar, quer se andar, quer se andar E um pouco, uma vez, fica de novo uma vez E um pouco, uma vez, fica de novo uma vez E um pouco, uma vez E um pouco, uma vez, fica de novo uma vez Legenda Adriana Zanotto